A atuação de um sistema de baixa pressão em combinação com o escoamento de ar quente e úmido proveniente da floresta amazônica dispara diversas áreas de instabilidades entre o estado de Santa Catarina, sudoeste do Paraná e Rio Grande do Sul. Nessas últimas horas, repare que o oeste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, tiveram a incidência de alguns temporais e isso fez com que a pressão atmosférica oscilasse bastante, tendo essas microflutuações, pancadas de chuvas contruvoadas, raios e granizo. O escoamento de ar quente e úmido proveniente da floresta amazônica foi um fator preponderante para que essas células de temporais ficassem mais ativas e mais representativas no oeste do estado, que é mais ou menos bem na saída desse jato. No microbarógrafo, observa-se as oscilações bem representativas da pressão atmosférica. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis oscilações nessas últimas... É, dá para manter umas sete horas, oito horas. Então, seis oscilações, seis temporais passaram aqui pela nossa região, aqui pela minha região a princípio, né? Então, foram seis oscilações microflutuações de pressão baixa. Então, antes do temporal chegar ou da tempestade chegar, você tem aquela queda e assim que ele chega já tem aquela subida espontânea. Bem interessante. Esse aqui é um microbarógrafo que ele é responsável por capturar essas microoscilações de pressão atmosférica. Bem interessante. Essa é uma oportunidade boa de estar mostrando as oscilações aí da pressão. Então, esse sistema de baixa pressão, ele deve estar organizando muitas áreas de instabilidades ao longo dessa sexta-feira, com chuva, pontuais trovoadas, risco para ter formação de alguns temporais localizados, sobretudo nos setores mais do norte, noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, e bem pontualmente no sudoeste do Paraná. E sendo que essas instabilidades vão, aos poucos, se estendendo para as demais regiões do estado, com chuva, algumas trovoadas e alguns períodos de melhora. Não é ruim o tempo todo, intercala com algumas melhorias e tem alguns momentos em que a gente tem algumas interrupções de tempo seco. Beleza? E à noite, esse sistema de baixa pressão, ele entra num processo de diluição. Tanto no sábado quanto no domingo o tempo é bom em todas as regiões, apenas no sul do Rio Grande do Sul, sudeste aí que tem chance de chuva, mais aí para o domingo. É, no sábado também tem chance nessas regiões, no domingo também tem chance, e nas outras regiões o tempo é bom, o sol acaba predominando, poucas variações de nuvens, a maior parte aí do período segue relativamente aproveitável e propício aí para qualquer tipo de atividade, tanto no campo quanto no ar livre. Na segunda também o tempo é bom, terça também o tempo é bom, e aí na quarta que tem a presença de uma frente fria no Rio Grande do Sul, que vai chegar aí no estado de Santa Catarina, com uma intensidade bem fraca, vai estar trazendo chuva. Mas ainda não vamos bater o martelo para nada da entrada dessa frente fria, porque até lá pode ser que mude, e durante o fim de semana a gente vai acompanhando, monitorando o processo dela. As temperaturas elas seguem a elevação, 27, 28 graus em praticamente todas as regiões, 24, 23 graus, 25 graus aqui nos planaltos, e as mínimas elas são mais agradáveis, as mínimas elas devem oscilar em torno aí dos seus 15, 16 graus na maior parte das regiões, e uns 10, 8 graus nos planaltos, principalmente no Planalto Sul e Campos de Palmas. Beleza então pessoal, então assim, hoje um sistema de baixa pressão trachuva, entre o estado de Santa Catarina, Paraná e algumas áreas do sudoeste do Paraná, com chuva, alguma trovoada, alguns temporais localizados, e períodos de melhora. Não é ruim o tempo todo, intercala com algumas melhorias, alguns momentos de tempo seco. Por exemplo, agora deu um pancadão com trovoada aqui para mim, teve até granizo pequeno, e agora parou. Então essas interrupções de melhoria acontecem ao longo do dia, então não é ruim o tempo todo não. Beleza? Mas, tem momentos que a chuva pode vir com intensidade mais forte, principalmente nos setores do oeste. Só para ressaltar, que a minha chuva aqui, ela foi de 82,8 milímetros nessas últimas 24 horas, é uma chuva bem considerável, bem considerável mesmo. Mas é isso aí, pessoal, acho que hoje não tem muito o que falar, porque essa baixa pressão, ela começa a se desmanchar hoje, ao longo aí da tarde e noite, ela já começa a perder força, e aí o fim de semana e o início da próxima semana, o tempo é bom em todas as regiões, tirando o sul do Rio Grande do Sul e sudeste, que tem chances de chuva. Beleza, pessoal? Mas, o que é legal é essa questão aí da pressão atmosférica, não tem o que questionar, essas microoscilações, microflutuações. Então, tu imagina assim, você tem uma estação meteorológica, você tem um microbarógrafo, que está ali registrando todas as oscilações da pressão atmosférica, daí passa uma tempestade e ela consegue capturar as pequenas microoscilações. Isso é muito legal, é muito científico isso. Beleza, pessoal? Um forte abraço aí para vocês, um ótimo fim de semana, e a gente volta a conversar na segunda-feira, nesse mesmo horário. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom e até logo mais.